Sim, eu desabilitei o modo Super Mega. O quê? Como? Nenhum Ranger lendário pode ajudá-los agora. Eu transformei suas chaves em pedra. Agora irei destruir seu planeta. A primeira broca já está em posição e logo aparecerão mais tuas. E não percam tempo esperando pelo Sister Ranger. Eu o capturei. O quê? Exatamente. Ele é a força de energia alienígena que estou usando. Eu drenarei toda a sua energia vital. E ele será apenas uma casca vazia. Logo não sobrará mais vida no seu companheiro Ranger. Ele pecou o Orion? Ah, não! Vira o desespero de vocês, mas a espera valer a pena. O que farão sem seu modo Super? Já acabamos com você antes. Vamos fazer isso de novo. Pronto! Isso é inútil contra mim agora. Testemunhem minha soberania! Tentem outra coisa. Quero esmagar a esperança de vocês antes de esmagá-los. Nunca desistiremos. Besta, tubarão! Disparador, Zan! Tudo bem. Vou esmagá-los logo então. Eu acho que não. Não vamos deixar você tomar esse planeta. Palavras vazias. Eu vou te mostrar o significado delas. Golpe aéreo! Troy! Viram? Bate... Isso sofreu! Você é forte, Vrag. Mas nós temos um planeta para proteger. E eu garanto. Nós não vamos perder. Vocês são um incômodo. Parecem insetos zumbindo no meu ouvido. E sabem o que acontece com insetos? Nós acabamos com seus amigos, Kripox e Malcor. E vamos fazer o mesmo com você. Resposta errada! Troy! Preocupem-se com vocês mesmos. Farei algo por vocês. Deixarei que se juntem ao seu líder inútil. Não! Já chega! Eu decido quando já chega, queridinha. Meu poder é supremo! Eu vou mostrar o que é força de verdade.